E hoje é o bloco final de notícias. A comercialização de diamantes no terceiro trimestre permitiu a arregadação de 264,6 milhões de dólares. O valor baixou na ordem de 52,5 milhões de dólares em relação às receitas do período anterior. A venda de diamantes baixou 32% no terceiro trimestre deste ano. A informação foi prestada hoje pelo Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos. E pela Delegação Nacional de Mercados e Promoção da Comercialização, que estiveram reunidas com as companhias de vendas de diamantes. Preço médio total de 167,96 dólares por quilate. Para a produção industrial, essa média foi de 168,29 dólares por quilate. E para a produção artesanal, cerca de 163,11 dólares por quilate. A redução deve-se aos baixos índices de venda da Sociedade Mineira de Catoca, o principal produtor e vendedor de diamantes do país. Em agosto, Catoca não fez vendas nas três áreas de produção por desequilíbrio nos preços. Por diferente de preços, entre aquilo que a Sociedade Mineira de Catoca pretendia e aquilo que a Sodiam considerava ser o preço de mercado para a produção que estava em negociação na altura, tendo em conta também a qualidade da produção e a realidade do mercado. Foram arrecadados 264,2 milhões de dólares no trimestre com a comercialização de diamantes, o que equivale a uma produção global de diamantes de 1,572,175,47 quilates. Diamantes estes que foram extraídos da Lunda Norte e da Lunda Sul. A nível nacional, o único consumidor que nós temos é para lapidação, é a fábrica de lapidação Angola Polishing Diamonds, que recebe numa base mensal cerca de 2.500 quilates de diamantes brutos para lapidação. O encontro serviu para avaliar o desempenho das empresas e para fazer o acompanhamento da comercialização de diamantes produzidos em Angola. Tem um acompanhamento contínuo da evolução dos diamantes comercializados em Angola e depois acompanhar a evolução das empresas que comercializam esses diamantes no mercado internacional. Angola vende os seus diamantes maioritariamente para os Emirados Árabes Unidos e Suíça. As autoridades esperam pela melhoria do mercado internacional para expandir à venda a outros países.